A riqueza histórica de Castelo do Piauí, povos primitivos deixaram seus costumes, crenças e o cotidiano gravados nos grandes paredões de rocha. Existem pelo menos 50 sítios arqueológicos já catalogados, muitos outros ainda inexplorados. Para este mergulho no passado, contamos com a ajuda do mateiro Carlos Henrique, descendente dos primeiros habitantes da região conhecida como Pico dos André. Com orgulho, nosso guia mostra a casa, construída pelo seu bisavô em 1888. Seguimos agora para um lugar conhecido como Ninho do Urubu, um complexo arqueológico com inscrições estimadas entre 4 e 6 mil anos. Antes de entrar na mata, algumas dicas de sobrevivência são fundamentais. Carlos André é um especialista e rapidamente faz uma colher usando apenas o que encontra na natureza. Ela tem muita utilidade, nós conseguimos fazer a colher, como também serve para você andar na mata à noite, inclusive o pessoal da região, os nativos, sabe o quê? Porque da hora que a cascavel, porque aqui é uma região de muita cascavel, na hora que a cascavel ouça esse barulho aqui, ela... Qual o barulho aí? Quando você faz esse barulho aqui, a cascavel ouça, ela vai e mexe com o que nós chamamos de xarela, né? Que ela tem na ponta da cauda dela. Então ela avisa, já que ela está naquela região, para você não passar lá. Isso é a mucumã, ela é muito usada na região, que eu vou explicar, para que ela existe água, né? Eu vou, inclusive, vou deixar um pouco aqui para mostrar para vocês. Deixa eu demorar um pouco, olha aí, ó. A água, como vocês percebam, água de boa qualidade, que você pode beber a água, tomar à vontade, pode fazer um almoço ou uma janta. E é uma água, água mesmo, bem natural. Contamos ainda com a ajuda de um professor de geografia. Augusto Júnior também conhece a região. Ele é vice-presidente da Associação dos Condutores de Visitantes, de Castelo do Piauí. Estudioso dos sítios arqueológicos, nosso guia explica a diferença destas inscrições com as existentes na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Na Serra da Capivara, a maioria dos sítios lá, eles classificam como a tradição nordeste, ou seja, lá apresentam um dinamismo nas cenas do cotidiano deles. Você consegue interpretar, por exemplo, tem uma cena de uma dança, de um parto, de um cerimonial religioso, além do dinamismo. E também tem a tradição agréstica, como, por exemplo, você pode diferenciar um homem de um animal. Só que as figuras estão postadas de forma estática, ou seja, não dão ideia de movimento. Já nas pinturas que predominam aqui na região de Castelo, há semelhanças tanto da tradição nordeste como da Grécia, e principalmente da geométrica, que vem desde a Serra da Ibiapaba até essa região aqui. Há cerca de quatro anos, o IFAM instalou estas passarelas para facilitar o acesso dos turistas, mas a estrutura já está deteriorada. Para se ter uma ideia da péssima qualidade do serviço executado aqui, a vinda de pessoas, de turistas, sem guias, pode resultar em acidentes graves. Passarela, ó, trechos dela, comida por cupins, e está dessa forma, quase caindo aos pedaços. Como foi feito, ficou de péssima qualidade, justamente por causa do material que foi colocado. Como você percebe, está tudo caindo, está com quatro anos que foi feito, você pode olhar a situação que está aí, já está quase toda se deschlorando. Deixamos o Ninho do Urubu em direção a mais uma bela formação rochosa. Se a Serra da Capivara possui a Pedra Furada, castelo também tem. A Pedra Furada dos Picos, mais um sítio arqueológico repleto de pinturas rupestres. Como o próprio nome diz, é a Pedra Furada dos Picos, uma formação rochosa da rocha arenito, provavelmente aqui já foi fundo de mar, e ao passar das eras geológicas, a água fez essa abertura na rocha. Temos aqui muitas pinturas, e diferentemente do Ninho do Urubu, nós temos algumas pinturas semelhantes às da tradição nordeste. Ou seja, tem cenas do cotidiano deles que retratam cenas de parto, temos danças que podem ser um cerimonial religioso, e além dessas tonalidades diferentes. Voltamos a pegar a trilha em meio à mata fechada. Foram 25 minutos de uma caminhada difícil. A areia insiste em atrapalhar nossos passos. Os galhos secos dificultam nossa passagem. O calor é intenso, sob o sol forte, mas a visão da natureza em estado bruto compensa o cansaço. O que você vê agora são imagens praticamente nunca exibidas na TV brasileira. Este é o Salão dos Índios, um local onde acredita-se que os povos primitivos desta região costumavam se reunir. Aqui eles faziam suas festas, aqui eles trocavam mercadorias. Como se pode observar, as pinturas rupestres estão ainda bastante nítidas. O Castelo do Piauí ainda possui muitas outras áreas a serem exploradas. A história está diante dos nossos olhos, mas ainda faltam incentivos em todas as esferas de governo. Não só para desenvolver o turismo na região, mas também para preservar o passado para futuras gerações. O Castelo do Piauí ainda possui muitas outras áreas a serem exploradas.